Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, na dica de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tripé que auxilia a apoiar nossa linha na hora de costurar, ó pra usar esse tamanho de linha na máquina doméstica pois eu sei que muitas das máquinas não possuem suporte para linhas maiores assim então eu criei esse suporte justamente pra ajudar no desempenho na hora de costurar e se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho pra todas as notificações de deixar aquele like para nos motivar a continuar produzindo conteúdos maravilhosos pra vocês e de comentar muito abaixo o que você está achando das nossas videoaulas e das nossas ideias que a gente está trazendo aqui pro canal pra cada vez facilitar a sua vida então vamos lá para o nosso vídeo ensinando a fazer esse lindo tripé bom gente, então pra fazer nosso tripé a gente vai utilizar os seguintes materiais 4 buchas de 20x25 essa luva redutora de 25x20 esses 3 t's de 20, 2 metros de cano de PVC esse cano é de 20, um de 20 e esse é de 25 que é um pouco mais grosso um entra dentro do outro então são diferentes esse é de 20 e esse é de 25 o que a gente vai fazer então pra iniciar? vamos pegar o nosso cano de 20 e cortar 6 peças dessa de 15 centímetros de comprimento então, cortada as nossas 6 peças o que a gente vai iniciar à vontade? a gente vai pegar o nosso cano de 1 metro vamos colocar nele o redutor de 25x20 já coloquei nele vou guardar vou pegar o nosso t vou pegar o nosso t vou colocar um de 15 em cada lado e o outro lado a mesma coisa um de 15 em cada lado aí formaram dois t's aí essas bochinhas a gente vai usar pra dar acabamento nas laterais que são as laterais do T a mesma coisa do outro lado e lembrando que também vamos cortar com um cano de 20 uma tirinha de 5 centímetros que ela vai ser colocada dentro desse redutor aí o último t a gente vai colocar dentro dessa tirinha também e agora o que a gente vai fazer? vamos pegar esses dois t's que já estão prontos vamos posicionar eles aqui dentro não necessita colar e ele vai ficar assim e pra quem não sabe a linha ela tem ela tem um certo tamanho aqui na parte superior dela então, mas esse tamanho encaixa que não passa então é o ideal e está pronto o nosso tripé para apoiar a nossa linha de costura bom gente e a dica de hoje era essa espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto